Música Nos quatro anos de fundação do Partido Social Democrático comemorado este mês, os parlamentares da legenda destacam o compromisso da sigla com o povo brasileiro. Para o líder da bancada na Câmara dos Deputados, o PSD é um partido com ideias modernas e atua na defesa de toda a população. Um partido que tem bandeiras, que tem pontos importantes de defesa, principalmente na questão da qualidade de vida, na questão da infraestrutura das cidades, na questão da redução dos impostos, em questões em defesa do meio ambiente, na organização e modernização de todas as ações de governo e políticas públicas para com as cidades brasileiras. Nós estamos trabalhando em defesa dos interesses nacionais e para que o povo brasileiro tenha melhores serviços públicos. Esse é o PSD, um partido que está sintonizado com a modernidade e com os desafios do país. Os vice-líderes que fazem parte do partido desde a fundação também destacam a importância do projeto social que o PSD busca desenvolver. Em quatro anos, o PSD já representa uma grande força junto ao povo brasileiro. Nós despertamos aqueles que estavam dormindo para mostrar que nós vamos fazer diferente, fazer aquilo que a população quer, fazer aquilo que o povo brasileiro precisa. E nós, do PSD, abraçamos as grandes causas do nosso país. O PSD demonstrou com muita clareza que quando uma instituição partidária é criada para cumprir um compromisso com a sociedade, de cidadania, buscando o que é melhor para o país, esse partido, realmente, independentemente de participarmos ou não dele, tem que ser reverenciado. O PSD presta um grande serviço a esse país. O partido conseguiu ocupar um espaço a nível nacional, se firmar como uma grande legenda e hoje tem um papel de destaque no cenário nacional, nos estados, nos municípios e, por isso, eu tenho certeza absoluta que daqui para frente, cada vez mais, nós vamos contribuir para um país mais justo e com mais distribuição de riqueza para todos. Primeiro líder da bancada e atual presidente do partido, Guilherme Campos, acredita que o crescimento da sigla vai acompanhar as necessidades da população brasileira. E tenho certeza que o caminho para o PSD é um partido cada vez mais forte, presente e sintonizado com as necessidades e com as vontades de toda a nação brasileira. O PSD veio para durar muito tempo e representar todos aqueles que acreditam no Brasil cada vez maior, no Brasil cada vez mais justo, no Brasil cada vez mais voltado para que o cidadão possa ser respeitado. O ministro Gilberto Kassab, idealizador do partido, lembra que a sigla nasceu livre de dogmas e em busca do que realmente traz desenvolvimento econômico e social para o país. Para ele, este é o objetivo que o partido vai continuar defendendo em nome dos interesses da população. Quatro anos na democracia partidária é praticamente um recém-nascido, mas um recém-nascido com muito vigor, com quadros valorosos, com uma primeira bancada exemplar, uma segunda bancada que se supera em relação à primeira e tem dado exemplos de idealismo, de espírito público. Um grande líder, o Rocio, que veio na sequência de outros grandes líderes, o Guilherme Campos, o Ciara, o Moreira Mendes. Então eu aproveito a oportunidade para cumprimentar a bancada, cumprimentar os dirigentes e renovar aqui minha convicção no futuro do partido e a certeza do seu crescimento, crescimento sólido, com qualidade e com propostas. Desde a criação em 27 de setembro de 2011, o PSD se consolidou como um dos partidos com maior representatividade no país. Nas últimas eleições, elegeu 36 deputados federais em 17 estados e possui atualmente cerca de 200 mil filiados. Legenda Adriana Zanotto